Eu chamo aqui uma pessoa muito importante para a Praia Norte Uma pessoa que é vereador na cidade de Praia Norte Muito tem contribuído para a Praia Norte Porque eu sei, o Jackson, que é presidente da Câmara, sabe que ele contribuiu Eu chamo nesse momento esse garoto que vem conversar com vocês Ele é uma pessoa muito importante e tem algo a falar pra vocês Vem pra cá, companheiro Euripide Meu querido povo de Praia Norte Meu cordial boa noite a todos Eu sei que nos bastidores há muita gente se perguntando O vereador Euripides do Palácio do Gilmar, sim, de espírito e alma Corpo e alma Porque eu tomei uma decisão que quando você é traído por alguém, você não é obrigado a ser massacrado por ninguém Eu estava num grupo Eu fui usado por dois mandatos, por duas candidaturas Pessoas que me traíam Pessoas que viviam me apunhalando E eu sendo inocente sem saber de nada Mas quando essa pessoa teve oportunidade dos empregos do Estado, ele mostrou quem ele é Pessoa que não teve capacidade de administrar uma minoria de emprego Imagina administrar uma prefeitura Na primeira política passada de seu Caleb Ele ficou em situação difícil Reunimos todos nós do grupo Compramos um carro pra esse cidadão Entregamos na mão dele Ele acabou esse carro O filho dele brincando Acabou o carro O que que ele fez desse carro? Entregou em conta Mas nunca deu satisfação para o povo Pra onde ele colocou esse carro Será que esse é o candidato Que podemos confiar Pra administrar a Praia Norte? Senhor Caleb Recebeu um trator pra associação O primeiro trabalho desse trator foi feito em Sampaio Pra apaziguado dele Aonde o trator acabou-se Lá com a bomba e bico Ficou numa dívida de 5 mil reais pra consertar Pra fazer favor Apaziguado Agora você veja bem Um trator vem pra uma associação A pessoa pega Coloca o trator pra trabalhar Num serviço de terra planal De uma empresa da própria cidade Aonde tem associação Olha gente Essa firma Foi a firma morena Que esse trator trabalhou Será se ele Esse dinheiro ele prestou conta Com a sociedade Ele é desleal Quando eu apoiei aquele deputado Que não foi dado Igual o Santana falou aqui O deputado Amélio Que foi muito covarde Comigo Eu digo porque eu não tenho Rabo preso na mão de ninguém Eu não devo favor pra deputado Amélio Eu não devo favor pra Caleb Prevendo Gilmar sabe disso Que eu nunca tive na casa dele pedindo nada pra ele Nem pra presidente de câmara Eu fui um vereador E sou até meu último dia de mandato honesto E não quero me misturar com gente corrupta Eu aqui não tô pedindo voto pra Gilmar Porque ele tá encerrando a carreira igual eu Tá terminando o mandato dele Eu tô pedindo voto aqui pro Jardim É um rapaz que tem compromisso e é promissor na política Na campanha de governo Veja só o que esse rapaz fez Nós tínhamos uma planilha Prefeito Gilmar Nós tínhamos uma planilha De ala jovem Onde o deputado Autorizou 100 reais pra cada ala jovem Ele pagou 70 reais pra cada ala jovem E 30 ele botou no bolso dele Agora eu procuro pra vocês Esse homem é honesto? É a pessoa É a pessoa que não valoriza Ele não dá valor a companheiro Muitas pessoas podem estar pensando aqui Ele tá fazendo um desabafo Não Eu vim de livre vontade Eu não vim pro compromisso pro dinheiro Daqueles aqui que é prova Na minha primeira campanha Prefeito Gilmar Eu sempre falava Eu não vim pro praia doce pro salário de vereador E volto a falar até hoje Tô encerrando minha carreira Eu gosto de ler sabe Que você nunca me deu 50 centavos Eu nunca fui homem de viver aí Puxando o saco de ninguém Porque eu não preciso Eu só preciso que Deus me dê saúde Que coragem de trabalhar eu tenho Agora Fazer igual eles tão fazendo Com o caderno na mão Nome dos mirim Pressionando Que eu boto o cartaz do candidato Eu tiro o minho da mirim Isso é falta de vergonha Outra coisa prefeito Que eu quero dizer pra você Eu lhe fiz muita denúncia Que as contribuiu com o seu trabalho Agora Também não vai me tirar o direito De eu fazer uma denúncia contra o Jair Se ele errar Contra ele lá Que Deus não vai deixar de ganhar mesmo Mas se precisar Eu faço denúncia de qualquer um Porque eu sou um cidadão praia norte Que esse tem o mesmo direito O vereador Dolor sabe Que eu fui uma pessoa Que eu nunca rejeitei Um projeto desse prefeito Nunca rejeitei Por quê? Porque eu toda vida trabalhei Para o desenvolvimento de praia norte Eu nunca fui covarde Quando eu tomo uma decisão Eu não fico em cima de muro não Se eu sou eu sou Se eu não sou eu digo não vou Por quê? Porque eu não devo favor pra Gilmar Não devo pra Jair Não deu pra Jardim Então um pouco pra Caleb Eu na minha primeira campanha Eu fui usado de uma forma Que até as camisas Que era pro vereador Rio Que ele deu pra outro candidato Ele nunca é homem Pra dizer na minha cara Que eu usei um litro de gasolina Um litro de óleo dele Em transporte meu em campanha Eu sempre emprestei dinheiro Pra ele em campanha Eu comprei 3 mil tijolos Pra dar pros amigos meus aí E ele nunca entregou esses tijolos Agora eu lhe procuro Quem trai no pouco Trai no muito Será? Se Caleb tem bom plano pra Praia Norte Ele não tem Quando esse moço aí Tá vindo em Goiânia Doente Vim por muitas vezes ele desejar Eu quero é que ele morra Pra não ajudar o Gilmar Será? Será se ele tem amor Seu próximo não tem Agora hoje Eu tenho certeza que aí Até minha própria família Tá se contrariando hoje E veio aqui no Palavra do Gilmar Mas eu quero dizer Eu nunca sou contra um irmão meu Deixar de ser a favor do irmão meu Pra ser contra Pra ser a favor de uma pessoa Que não tem Nenhuma vontade de ajudar alguém E quero dizer mais Eu não tô falando aqui Por emoção Porque quero fazer um desabafo É porque eu sei Que ali nem na própria casa Há respeito Imagine como eleitor Eu vejo a situação Do vereador Lincoln Hoje lá Grande amigo meu Quase apanhou Dentro da casa do Caleb Quase apanhou Saiu de lá Antes que não votava mais Hoje tá lá Agora eu te digo Prefeito Gilmar Dia primeiro de janeiro Apossará um candidato Um vereador Na minha cadeira Mas quero dizer também Que eu tô deixando de ser vereador Mas não tô deixando de ser homem Eu aceito qualquer desafio De qualquer pessoa Que seja desse grupo Ou que seja do outro Que falar alguma coisa pra mim Pra mim calar minha boca E dizer que eu fui corrupto Que eu fui corrompido Por alguma Alguma verba de câmara De prefeitura Eu tenho aqui uma prova Eu tenho aqui uma prova Que o vereador Quando ele foi presidente da câmara Um dia ele me chamou E falou Vereador Eu quero dar um agrado aqui De 150 reais pra você Deu pro Lincoln O que é que eu lhe falei O que é que eu lhe falei Vereador Eu falei Eu não tô aqui pra ganhar Ganhar Como se diz Ajuda de câmara Eu tô aqui pra ganhar O meu salário Até porque naquela época Nós era adversário Né vereador Nós era adversário Então isso foi a resposta Que ele teve Porque Quando você tá de um lado Quem tem defeito Você bota qualidade Eu não sou o contrário Se o vereador Doutor errar Eu digo Tu tá errado Igual eu fiz aqui Nessa câmara Às vezes até denunciar Vereador Eu fiz isso Porque eu nunca aceitei Corrupção Nunca Aonde tiver eu denuncio Fiz denúncia Do Jumar Fiz Mas a justiça Até hoje não provou Então eu quero dizer Pra vocês gente Hoje Eu tenho um compromisso Com esse rapaz aqui Vou ajudar ele E penso a vocês Aqueles que votaram em mim E que acreditam No vereador Eurípides Ajude Jardim Eu quero deixar aqui Um recado Ao deputado Amélio Deputado Amélio Quando você quiser Falar de Praia Norte Penso que você Vai falar Porque pra Praia Norte Você nunca colocou Um tijolo Eu fui seu companheiro Deputado De dois mandatos E você virou as costas Pra mim Esse rapaz Que tá aí com você Hoje Ele vai dar resposta Porque ele é de costume Ele nunca apoiou O candidato duas vezes Ele sempre troca De candidato Igual troca de roupa Outra coisa O deputado Lázaro Botelho Que foi o meu deputado federal Que eu apoiei Deu uma ajuda Pra esse rapaz Pra ele comprar Pegar um carro Pra ajudar a população O que que ele fez? Alugou um S10 de luz Pra passear Será se esse cidadão Tem plano De trabalhar pra alguém? Quero dizer pra vocês Mais uma vez Eu O vereador De Praia Norte E tenho certeza Que no dia que eu pedir Um voto pra vocês Eu não tenho vergonha Porque eu não envergonhei Ninguém nessa câmara Quero deixar aqui O meu abraço Pedindo um voto Para o Jardim Eu tenho aqui Dois candidatos do 11 Aparecida do Adão E tem O Gilberto Mas também não quero Pedir voto Só pra esse não Eu quero pedir voto Pra todos os vereadores Da coligação Porque todos eles Têm capacidade Tem meu amigo doutor Que é um rapaz Muito sério Tem a Maria do Comércio Jeremias Tem o Jackson Eu não sei o nome Que do Mas todos eles Merecem o voto De vocês Quero aqui Deixar meu abraço Até o dia 7 de outubro Meu muito obrigado Eu não sei o nome Eu não sei o nome Eu não sei o nome Eu não sei o nome